Fala Renato, beleza mano? Ah, pode ficar tranquilo, falar nisso eu vou mudar o esquema das lives, tá? Eu vou deixar, ela tá como listada, ela tá como não listada, ela vai ficar, tá? Aí depois que ela ficar, que o YouTube processar ela, o que eu vou fazer? Eu vou baixar ela, tá? E vou dividir ela em partes, tá? Pra ficar melhor, porque as lives ficam muito longas, tá? Fica com 5 horas e tal, aí o pessoal acaba desistindo de assistir, Então o que eu vou fazer? Eu vou separar ela em blocos de meia hora E aí vou fazer uma playlist separada pra cada live, tá? E aí vai ficar, acho que vai ficar mais enxuto dessa maneira Hum, já sei o que eu vou fazer Eu vou puxar de volta esse cano pra cá E pra cá Será que vai chegar até aqui? Mano, acho que ele nem chega até aqui E aqui eu vou colocar uma saída de alta pressão Apesar do vapor estar bem quente Não, então, a live vai continuar com a mesma duração, a mesma coisa Só que ela vai ser dividida em vários vídeos, Márcio Várias partes, entendeu? Sem cortes, sem nada Sem edição nenhuma Só vou separar em partes de meia hora Enquanto de aço eu fiquei Preciso buscar mais Cadê? Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Tem aqui embaixo? Aqui tem bastante, ó Onde mais tem? Aqui no meio só tem diamante E aqui eu vou mandar ele continuar escavando pra cá Pra gente descobrir Onde que é o fim do mapa? É, aqui já é o fim do mapa Caramba, não teve muito fóssil não Esse mapa, hein, mano Deu uma miguelada boa no fóssil esse mapa aqui Ixi, vai durar isso aqui, hein, mano Vai durar isso aqui Acho que já era pra estar solidificando já Esse magma aqui, eu acho, viu Não, 1409 o ponto de fusão Tá em 1431, mas já tá perto Mano, eu preciso pôr umas placas aqui Que tá embaçado, não tá conduzindo Daqui pra lá não tá conduzindo Perdendo muita temperatura Aqui tá de boa Esse lado aqui tá tranquilo O problema é aqui, ó Eu nem vi o que que tem aqui, né Cheio de água no mapa Tá tranquilo, mano Tá tranquilo Colocar aqui pra plantar Prioridade 9 Copiar configurações Deixa eu dar uma afastada E plantar em todos os vasos Pronto, assim é mais rápido Agora eu quero ver se dá certo O que eu falei Eu nunca testei isso Deixar dois tipos de traje Pra mesma saída E saber se eles dão prioridade Pra deixar o traje de volta Do mesmo lugar que eles pegaram Vamos acelerar aqui, né Vixe, Maria Olha o tempo que o bicho Para pra pensar Vou sanar essa dúvida agora Vamos lá 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 É, por enquanto eles estão vindo pra cá, né? Eu quero ficar de olho aqui, eu quero ver se eles só vão voltar por aqui. Ó, tô no oxigênio aqui, né? É, não, ele deu prioridade por baixo, ele deu. E os duplicantes com o traje normal deram prioridade por cima. É isso mesmo, eles não pegam, não voltam pelo lugar onde eles não pegaram o traje. Apesar que aqui ainda não fez o bloquinho, né? Depois que fizer esse bloco aqui... Aí os duplicantes com o traje conseguem pular aqui em cima. Já foi uma hora de live, já. Deixa eu ver... É, ele voltou. É, eu acho que não volta. Eu acho que eles não passam... Pelo lugar onde eles não têm o traje. A não ser que não tenha a outra volta, aí eles deixam o traje no chão. Ok, beleza. Levando isso em consideração, agora o que eu vou fazer? Eu vou desconstruir essa escada aqui. Matar essa toupeira que tá vacilando. Aí, beleza. Agora só quem passa aqui é quem tem traje. Acho que eu não ativei a proximidade ainda, né? Ok. Aqui é isso mesmo. Agora... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar por este lado aqui. Vou construir... Por aqui. Chegou o duplicante. Pode ser nosso trigésimo primeiro. Vamos dar uma olhada. Nossa. Anêmico. Atlético 4. Pacifício e bexiga pequena. Hum... Não, vamos deixar pro próximo. Vamos esperar um melhorzinho. Falta só dois, vamos esperar um melhorzinho. Primir esse vidro aqui. Ó, aqui eu vou colocar pra trazer... Coletar somente... Orgânico... Limo. Filha podre e terra poluída. Pode jogar tudo ali no chão. Em prioridade nove. Tá, vocês devem estar se perguntando como é que eu vou fazer pra produzir esse vapor que eu vou usar lá em cima. Esse vapor ele já tá produzido, na verdade. Ele tá aqui, ó. Nessa refinaria. Primeiro deixa eu isolar... Essa parte. Deixa eu isolar. Eu tenho aqui, ó. Se eu não me engano... Eu tenho... Mano... 50, 60 toneladas de vapor eu tenho aqui dentro dessa bagaça aqui, ó. 60 toneladas de vapor. Como é que a maior parte dele tá a 103 graus? Isso é ruim. Já tá pelo menos a 120 pra ele poder chegar até lá. Talvez ele não chegue lá nessa tempestade. Quando eu destruir... Quando eu esvaziar a armazenagem aqui... Tudo vai virar vapor. Tudo aqui vai virar vapor quando eu esvaziar a armazenagem. Então, primeiramente, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa água daqui. Tirar essa água daqui primeiro. Dois pra baixo aqui. Dois pra cima aqui. Eles conseguem descer. Aqui eu posso pôr petróleo. Eita, já vem logo a banca, ó. Já vem logo o bonde. Então, eu queria que vocês destruíssem aqui, né? Ixi, mano. Tem 19 quilos aqui de oxigênio. Eu tenho que abrir essa parte aqui. Tratar essa fumarola aqui. Esqueci dela. Esqueci completamente dela. Vou fazer um esqueminha aqui. E... Aqui... E... E aqui... E aqui... Ok. Por enquanto deixa sem este e sem este Aqui agora eu vou pingar petróleo Quero ver que temperatura que vai ficar esse vapor Essa refinaria aqui de metais Eu tenho que trocar ela por Fala Ishii do Minaro, beleza mano? Curtiu a base nova com o mó É bastante gente curtinha o pessoal Deixou o like, largou o like lá bonito na base Aí vocês representaram E vai ser difícil hein mano Aquela base ali, vai ser difícil mano Vocês acham que a água é o pior dos problemas Vocês não viram nada Agora deixa eu pingar aqui O petrolinho Prioridade nova Ah ficou preso Pô Jana, logo você meu Eu tava mó fé em você Tem alguém preso de novo Ah é a Jana ainda A Jana já tá pronta Ih, até estragou a buchinha dela ali De limpar a buchinha desse cara Tá até estragada Vamos lá Fechar aqui Vamos fazer vapor Vai Camila Não vai me aprontar A mesma coisa que a Jana aprontou Aí, boa Peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui Na verdade É mais um bloco pra baixo Escavar aqui Escavar aqui E aqui E aqui É assim É aqui É aqui É aqui ó Esse aqui é o certo É aqui Zeca, zeca! Aí, beleza! Vamos fazer isso aqui certinho. Aqui é só para não arriscar, tá? Porque o vapor ele é bruto, né? A quantidade de vapor que vai ter aqui dentro, meu amigo. Melhor não arriscar. Aê! Fala, Bruno Santos! Beleza, mano? Vamos lá! Vamos lá! E já pisaram tudo lá em cima? Vamos lá! Bem aqui! Vai controlar a volta desse vapor aí. Para desligar a bomba lá embaixo. Porque, mano, tem muito vapor! Muito, muito vapor! Eu acho até que eu vou meter uma parede dupla aqui. Aqui. E aqui. Porque vai esquentar o troço. Cetróleo. Eita! O digão se lascou, hein? Salve, você poderia montar um vídeo tutorial dedicado para a produção de oxigênio? Depois que saí do Early Access. Eu parei com os tutoriais depois que anunciou a saída do Early Access, tá? Porque vai vir muita coisa nova no Early Access, tá? Eu duvido muito que mude muitas mecânicas. Eu duvido muito que mude muitas mecânicas do jogo. Mas vai vir muita coisa nova. Então é bom dar mais uma segurada aí, entendeu? Nos tutoriais. Ó, tá subindo aqui a quantidade de água poluída. Tá bom. E aí depois que sair, depois do dia 28, aí vou começar de novo os tutoriais. Aí pegar firme. Agora eu coloquei prioridade nova aqui, mano. Agora eu não tô maluco, não. Será que nós tomamos rápido, mano? 30 duplicantes, ciclo 227. Ah, tá bom. Tá bom. Ok. Aqui já tá seguro já. Acho que aqui já tá seguro Vamos esvaziar essa armazenagem aqui E vamos ver no que que vai dar Ah A equinaria vai Ok 134 graus é uma boa, é uma ótima temperatura né Será que tem mais coisa pra esvaziar ou não esvaziou tudo? Quem tá escaldando mano? Hum, passou sem traje aqui ó A dúvida é como Eles tão passando sem traje aqui ó Achei Porcaria Mas que droga hein Ai meu filho, você vai se machucar Não tem jeito não Nessa hora já deve ter até caído Caiu Esqueci de tirar aquela porta lá mano, já era pra ter tirado faz muito tempo Deu quase uma tonelada de vapor aqui ó Por bloco ó Ah, essa foi boa Tem muito vapor aqui mano Essa refinaria aqui já era Pode desconstruir ela já E construir ela de Cerâmica né Ok, vamos lá Essa bomba aqui Ela vai funcionar da seguinte maneira Vou colocar um cabo nela aqui Que é a automação Eita mano Esses duplicantes tão aprontando Eita mano Não por aqui não né Que vai funcionar aqui da seguinte maneira Aqui vem uma memória alternada Certinho E aqui vem um sensor De elemento gasoso Pra vapor Liga aqui Liga aqui E eu preciso de eletricidade aqui né Eu preciso de eletricidade aqui mano Esse sensor funcional Preciso de eletricidade Ok Ok É Cinaria Cerâmica Será que esse vapor chega lá mano É longe hein Ele tá muito frio Não sei se 130 graus Esse 132 tá baixando né Essa refinaria aqui Aguenta até 275 graus Pode ficar fazendo aço aí Forever Talvez fazer um pouco de ferro também E ajudar hein mano Aquele vulcão lá tá Tá de rosca Ah eles tão encontrando planta pra plantar aí mano Não sei aonde Mas eles tão encontrando Quanto falta pra esse vulcão voltar 17 ciclos Tá precisando ir fazer uma brincadeira com esse vulcão aqui hein Tá já já a gente volta nele Ó aqui deu certo Aqui deu certo Aqui pra ficar melhor Igualar aqui A filha da mãe Quebrou aqui Me lascou toda Pegar isso aqui Tem mais aqui Mais poça Tem bastante poça aqui também Dá pra ir por baixo aqui Pegar esse poça E aqui dá pra ir por aqui Pegar esse poça aqui Vou saber o que que tem aqui ó É uma fumarola né Por isso que eu não tô tão preocupado assim em ver aqui É uma fumarola Mesmo ela estando dentro do bioma ali Gelado e tudo mais Pra mim a fumarola no momento não importa mais muito não Ih rapaz Contei errado aqui Já melhorou aqui já Até que enfim Eu tô abrindo pelo outro lado aqui ó Que eu preciso pesquisar o espaço É muita coisa ao mesmo tempo E aí E aí E aí E aí